Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais aguardados por mim e também por vocês aí de casa, que é o vídeo do meu matrão escolar de 2024 completo. Então assim, gente, olha o tanto de coisa e eu vou mostrar tudinho no vídeo de hoje. Mas se você realmente já gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali para vocês. Mas então é isso, e agora, cheio de blá 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 e bora começar! Enfim, meus amores, e tipo assim, dessa vez eu não estou me vendo na câmera porque não está na câmera frontal. Então caso fique alguma parte cortada aqui, não liguem, por favor. E antes de começar a mostrar tudinho para vocês, eu só queria falar que para o meu matrão escolar de 2024 realmente estar completo e 100%, falta a minha mochila, que ela ainda não está aqui. Eu comprei minha mochila da Kipling, sim gente, comprei uma mochila da Kipling pela internet. Então tipo, semana que vem já está aqui na minha casa e eu não queria esperar até semana que vem para gravar esse vídeo. Então assim, quando a minha mochila realmente chegar, eu faço o unboxing somente da minha mochila da Kipling, ok? Mas de resto, realmente está tudo aqui. Tem muita coisa que eu vou reutilizar de 2023, dos outros anos, então juntando deu tudo isso. Então bora lá! E gente, eu tenho uma novidade para vocês. Agora eu estou usando óculos. Sim, meus amores, então tipo, esse aqui é meu óculos, entendeu? Vou ter que usar esse óculos também para a escola. Então meio que faz parte, né, do meu matrão escolar de 2024. E é isso. Não sei, gente, estou me estranhando um pouco, mas tudo bem. Mas é tipo um óculos mais para descanso mesmo e afins. Qualquer coisa eu gravo um vídeo para vocês explicando certinho. E é realmente meio que isso. E a minha cidade está um calor tão grande, tão grande, que vocês assim, eu não tenho ideia. Então agora eu vou começar mostrando, eu acho que primeiramente, talvez, os meus cadernos. Então é isso. Prontinho! Então aqui tem caderno e marca texto. Amarrei meu cabelo, vai ficar assim mesmo. E eu vou começar mostrando esse meu caderno aqui, que eu achei ele muito lindo. Eu comprei ele para matemática. Ele é das princesas, não sei se parece, mas tipo assim, ele é todo preto. E aqui tem alguns desenhos que representam as princesas. Então Cinderela, a Bela, a Branca de Neve. Eu achei realmente muito bonito. E por dentro, ele é todo decorado. Tem um bolsinho, né? Para colocar as folhas. Tem os adesivos também, que eu realmente não uso, mas muito bonitinho. E aqui tem a folha, que as linhas são pretas do jeito que eu gosto. E tem algumas decorações bem delicadas. Então tipo, eu achei esse caderno realmente muito bonito para matemática. E fora esse daqui de espiral, o resto é caderno inteligente. Em 2023, eu só utilizei caderno inteligente e também um caderno assim de espiral. E super deu certo comigo. Estou indo para o meu segundo ano do ensino médio, para quem não sabe. Então assim, ó, o desespero bate um pouco. Então, esses dois cadernos inteligentes aqui são de 2023. Que inclusive, eu organizei eles aqui no canal. Vão lá assistir. E esse daqui eu comprei novo. Então esse daqui é o de glitter, muito bonito mesmo. Então, olha, os discos são coloridos, o elástico é rosa. Eu achei esse caderno muito lindo. Eu já mostro melhor por dentro. Aí tem esse outro caderno aqui, que imita mármore. E ele é da Luara, né? By Luara. Eu acho que é realmente muito bonito mesmo. O disco é branco. E tem também esse daqui, que ele é um azul, um verde água também. Que ele é da Juliana Baltar, né? By Juliana Baltar. E eu também acho ele muito bonito. Então o disco é meio perolado. Enfim, gente. Então agora eu vou tentar mostrar só de mais de pertinho. Esse caderno aqui, ó, das princesas que eu falei. Então, tipo, ele é realmente muito bonito. E a folha, né? É tipo assim, ó. Bem decoradinha. Então eu gostei muito desse caderno. Tem esse caderno aqui, que ele é da Juliana Baltar. Então, olha, gente. Eu acho ele também bem bonito. Esse daqui da Luara, que ele é dourado, assim, azul, verde água. E, né, por último, tem também esse daqui, que é o meu novo, né? De glitter. Gente, olha esse glitter. Muito maravilhoso mesmo. Por dentro, né? O caderno também é bem decorado. Então tem folha de adesivos. Algumas informações do caderno inteligente. Aí aqui tem as divisórias, né? Aí eu já coloquei também as capas e a folha é assim, gente. Normalzinha mesmo, ó, escrito caderno inteligente. E é aquela coisa, né? Você consegue tirar e colocar as folhas quando você quiser já, que é caderno inteligente. Eu acho muito melhor que um fichário. Então é meio que isso. Então os meus cadernos em 2024 estão muito lindos mesmo. E é isso, gente. Aí eu comprei esse ano para utilizar essa pasta amarela aqui da Delo. Eu amo as pastas da Delo, porque a qualidade é muito boa. E já dá para mostrar aqui, rapidão, os meus marca-textos. Assim, isso daqui é tudo dos outros anos. Esses daqui são de 2023. Porque assim, eu já tenho esse tanto de marca-textos. Para quem compra mais, não é mesmo? Então eu comprei só esse daqui, que é da Estabilo. É uma cor nova. É tipo um verde. Eu já testo com vocês. E o resto daqui são só os marca-textos da Estabilo Boss. Então tem tons pastel, kits mais diferentes, neon, gente. Enfim, são vários marca-textos. E aqui eu tenho os marca-textos da Staedtler, que eu também sou completamente apaixonada. Esses daqui são dos outros anos mesmo, de 2023. E esse vermelho aqui, eu acho ele muito perfeito. É um marca-texto vermelho. Eu uso muito, muito, muito. E também tem, né, esses dois marca-textos aqui da Estabilo Swing Cool. Então, os pastel, que eu também gosto bastante. Então, em relação a caderno e marca-texto, é isso. Olha, gente, eu peguei aqui o marca-texto novo da Estabilo, que eu comprei um caderno para mostrar para vocês. Então, ele é esse tom de verde aqui. Eu achei um tom de verde bem bonito, assim. Muita gente talvez não goste, mas eu gostei bastante. Então, ó, é isso. O resto, vocês já estão bem acostumados a ver as cores, tipo, amarelo pastel, verde pastel, roxo pastel. Enfim, é isso. Essas lapiseiras aqui eu já tinha. Então, olha, tem a CIS Tecno CIS 0.7, a Faber-Castell Bubble Pencil. Essas duas lapiseiras aqui, tá vendo, da Estabilo, uma rosa e uma azul. E essa daqui, que é a CIS Graph 0.7. E, realmente, a minha lapiseira favorita é 0.7. Para mim, não tem ponta melhor. E essas duas aqui são novas que eu comprei. Gente, eu acho que são as lapiseiras mais bonitas que eu tenho até agora. Então, eu comprei essa daqui, que é a Poly, da Faber-Castell. Eu escolhi a azul, é 0.7 também. Eu achei ela, tipo, muito linda, o modelo dela. E essa daqui, vocês não estão preparados. É da Tilibra 0.7 também. Ela é toda branquinha, ela tem esse detalhe verde-água, a borracha. Ela também é 0.7. Só que, assim, eu achei o modelo dela tão lindo, tão maravilhoso, tão chique. Então, eu comprei essas duas lapiseiras aqui, novas, que eu achei, assim, ó, muito lindas mesmo. Vou mostrar agora as minhas brush pens que eu vou utilizar em 2024. Então, começando com essas daqui, que eu utilizei em 2023. Elas são as brushes SIGPEN da Pentel. E, assim, eu sou completamente apaixonada por essas brush pens, porque elas têm essa ponta aqui menor. Então, pra fazer subtítulo, alguns títulos mais diferentes, é incrível. Esse kit aqui tem 12 cores e são muito boas mesmo. Eu super recomendo e vou utilizar novamente em 2024. Tem também, né, as brush pens da SIS, que são as minhas favoritas também, que não podem faltar no material escolar. Então, tem a SIS Dual Brush, que tem a ponta brush e a ponta canetinha. E tem também as brush pens da SIS, que tem apenas uma ponta mesmo, que eu também gosto bastante. E o preço dessas daqui são super em conta. E elas são realmente muito boas. Então, vou estar utilizando essas brushes aqui para 2024 também. De brush nova, eu comprei esse kit aqui da Faber-Castell, que vem 20 brush pens diferentes. E, assim, gente, eu queria muito esse kit. É muito lindo mesmo. E eu também comprei essa brush, que eu tava querendo bastante, que é a SIS Graph. E eu comprei a cor preta. E, gente, eu tô muito chocada com essa brush, porque a ponta dela é dessa forma aqui. É uma ponta menor mesmo. E eu testei ela lá na loja, na papelaria. E, assim, eu fiquei apaixonada por essa brush e tive que pegar. Eu quero muito agora comprar o kit dessa brush, porque eu achei realmente muito boa. Testei ela aqui rapidinho com vocês. E olha isso. Aqui eu não fiz direito, né, a letra A, mas ela é muito macia na hora da escrita, essa brush da SIS Graph. E agora eu vou abrir com vocês o kit da Faber-Castell. Então, bora lá. Vou abrir, então, aqui rapidão, esse kit da Faber de 20 brush pens. E, assim, realmente, eu acho que dos itens que eu comprei, esse daqui era o que eu mais tava querendo. Porque, pense, são 20 cores de brush. E, meu Deus do céu, que coisa linda. Gente, são 20 cores. E eu gosto muito dessa brush, que é a da Faber-Castell. Então, olha, eu abri. E olha como veio, tipo, bonitinho mesmo. Nossa, muito lindo. Eu não vou testar agora todas, né, mas eu vou pegar aqui pra testar. Deixa eu ver. Esse tom de azul aqui. Meu Deus do céu, gente. Essa brush, ela é, tipo, muito perfeita. Ela é super pigmentada. E o meu lettering com ela fica, tipo, tão lindo. Eu não tenho que se esforçar pra fazer um lettering bonito. Se eu faço lettering, tipo, de qualquer jeito, já fica muito bonito. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou aproveitar muito esse kit. E eu ainda vou testar essas brushes aqui no canal com vocês direitinho. Mas, de verdade, nossa, muito lindo mesmo. E, gente, de verdade, o meu quarto, ele tá uma bagunça tão grande, porque é muita caneta. E tem coisa que eu nem sei se eu já mostrei pra vocês, se eu não mostrei realmente. Eu confesso que eu tô um pouco confusa, mas é isso aí. Agora eu peguei aqui várias canetas coloridas, no geral, pra mostrar. Então, eu tenho aqui essas quatro canetas da Pentel Energel, que eu gosto bastante delas. Eu tenho a verde, a roxa, esse tom de verde, a água azul e a preta, que praticamente já acabou, né? Mas ainda tem um pouco de tinta. E eu gosto bastante da Pentel Energel. Tenho também as canetas da Pilot Pop Low, que, assim, confesso que em 2023 eu não utilizei muito. Eu tenho essas daqui metálicas. E eu tenho, né, a Pilot Pop Low preta. E essa caneta aqui eu escrevo no meu corpo do texto, tipo, normalmente. E, na minha opinião, é a melhor caneta preta em gel que tem. Então, assim, comprem, porque ela é realmente muito boa. E as outras são coloridas. Aí eu tenho também essas canetinhas PMA8 aqui da Estabilo, que são canetinhas mesmo da Estabilo. E eu gosto bastante dessas canetinhas, assim. Eu tenho as, então, os pastel, uma preta e uma verde-água. Então, elas são ótimas para eu fazer, tipo, subtítulo e tudo mais. Aí eu também tenho as canetas em gel da Uniball. Esse ano eu não comprei mais nenhuma caneta da Uniball, porque, tipo assim, não são canetas que agora eu tô usando muito. E acaba que quando eu fui comprar, tipo, algumas canetas, quando eu fui ver o valor dessa caneta, eu fiquei muito chocada. Eu pagava em torno de, o quê? Tipo, uns R$12,00 essa caneta. E agora tá R$18,00 cada caneta. Até eu ia falar com vocês depois sobre isso, porque o material escolar, tipo, tá muito, muito caro mesmo. Aquele marca-texto da Estabilo que eu testei com vocês, eu paguei R$18,00, R$17,90. Então, assim, o valor tá, tipo, muito absurdo. Mas, enfim, então aqui eu tenho as canetas da Uniball, que são canetas em gel. Aqui eu tenho as em tons pastel e tenho também essa azul metálica, que acabou que eu não utilizei muito em 2023. Aí eu tenho duas canetas da Unipin. Eu tenho uma cinza e uma 0.05. Essas canetas aqui também, gente, estão muito caras. Estão, tipo, R$25,00 cada caneta. Aí eu tenho, né, as Estabilos 0.4, que são as mais tradicionais possível. E eu vou mostrar mais de pertinho duas cores novas que eu comprei. E aqui eu tenho também as canetas de ponta fina da Estabilo. E eu também comprei três novas cores, que eu também já vou mostrar direitinho. E eu também gosto muito dessas canetas de ponta fina da Estabilo. E aqui também tem algumas canetas novas que eu comprei, que eu vou estar testando, porque eu comprei marca-texto, que apaga, é uma novidade. E também duas canetas em gel, que são da BRW, que também é novidade. Então, isso daqui eu vou mostrar mais de pertinho, porque o resto são as canetas mais tradicionais mesmo, que eu já tinha. Então, Estabilo, Stadler, Uniball, Estabilo P68, Pentel Energel, Quarticapolol e Unipin. É meio que isso. Então, eu comprei essas três canetas aqui de ponta fina da Stadler, pra juntar com aquelas outras que eu já tinha. Então, eu comprei esse tom de azul, uma amarela e uma vermelha. Então, é meio que isso. Eu gosto bastante dessas canetas. Tem a ponta 0.3 e eu utilizo bastante. De Estabilo Nova, eu comprei essas duas aqui, esse tom de rosa e esse tom de roxo. Ó, tá vendo? Eu testei aqui. Então, eu também gostei bastante. Eu adoro Estabilo. E são as canetas mais tradicionais possíveis, que também vai juntar, né? Essas duas vai juntar com aquelas lá que eu já tinha. Eu comprei esse marca-texto aqui da Faber-Castell Verde Água, tá vendo? Eu achei a cor dele muito bonita mesmo. E comprei essas duas canetas em gel aqui, que é novidade da BRW. Eu comprei a laranja e a azul. É tipo, em tom pastel, assim, não sei explicar. E assim, não são minhas canetas favoritas dessa marca. Porém, eu achei as cores dela bem bonitas. O problema é que elas falham um pouquinho, mas de cor, assim, eu achei bem bonita mesmo. Então, é isso, gente. Eu paguei, tipo, R$4,90 cada uma. Então, eu achei que, assim, super valeu a pena mesmo. E de novidade, eu comprei esses marca-textos aqui da CIS Lumine, que eles são apagáveis. Eu não testei ainda direito ele, assim. Então, vou testar ele agora com vocês. As cores são assim. Eu achei as cores muito bonitas mesmo. E agora, eu vou testar rapidão aqui com vocês, pra ver se apaga. Ele vem com essa ponta branca, né? E bora lá ver se ele realmente apaga bonitinho. Ó, gente, apagou, sim, na medida do possível. Porém, eu já vi que ele ficou um pouco manchado. Olha, ele apagou? Apagou, ele cumpriu o que prometia. Porém, o verde-água, que era aqui, eu acho, ficou um pouco manchado, tá vendo? Realmente, ficou um pouco manchado. Porém, assim, ele apagou. Então, isso que importa. E acaba que esses marca-textos, assim, apagáveis, eu só utilizo ele e acabo nem utilizando a parte que apaga. Então, eu gostei bastante desse marca-texto. E eu acho que é meio que isso, gente. Nem vou focar agora. Mas é isso, gostei bastante. Então, meus amores, agora eu vou mostrar, tipo, as últimas coisas pra vocês. Eu já faço a mínima ideia de quantos minutos tá esse vídeo. Eu só tô literalmente mostrando. Aí, falta mostrar algumas canetinhas da Faber-Castell, que são de 2023 mesmo. Então, eu vou continuar utilizando essas bicolores daqui da Faber-Castell, que tem a ponta cônica. Assim, gente, eu gosto muito dessas canetinhas também pra fazer lettering. Aqui eu tenho um kit com 12 canetinhas, com 24 cores. E tem também essas canetinhas aqui da Faber-Castell, que até que eu utilizei bastante em 2023, que ela tem a ponta canetinha realmente mais simples. E na outra ponta tem uma caneta ponta fina 0.4. Então, eu acho essa caneta aqui muito prática. E eu vou continuar utilizando, assim, em 2024. Nem que fique na minha escrivaninha mesmo. Até porque, muita gente vai perguntar, Amanda, você vai levar tudo isso, tipo, no seu estojo? Gente, obviamente não. Muita coisa vai ficar aqui em casa, na minha escrivaninha. E ao decorrer do ano eu vou trocando as canetas, vocês sabem disso. Aí tem cola em bastão, né, normal, que eu comprei mesmo. Grafite 0.7. Régua de 15 centímetros pra deixar no estojo. Tenho esse apontador aqui da Faber-Castell rosinha, mais simples, porque eu uso lapiseira, não uso lápis de cor. Eu só tenho lápis de cor aqui em casa mesmo, mas na escola eu não uso lápis de cor, eu só levo canetinha. E lápis eu não uso, então, nem levo apontador, mas tenho esse apontador. E eu comprei também essa borracha aqui, Soft, da Pentel, que na minha opinião é a melhor borracha que tem. Ela imita, tipo, um silicone, assim, não sei explicar, mas ela apaga muito bem. Então eu comprei essa borracha da Pentel. E é meio que isso. Agora, só pra finalizar, eu vou mostrar os meus estojos, né, já que a minha mochila não chegou ainda. Mas, enfim, os meus estojos são da Kipling, e eles são dos outros anos mesmo. No caso, esse daqui, né, eu utilizei só em 2023, vou utilizar em 2024. E esse daqui eu tenho ele desde 2021, eu acho. Então, tipo assim, os estojos da Kipling, eles são caros? São. Porém, eu acho que a qualidade é impecável. Eu tenho o de Troy, da Kipling, que ele é o Troll Black, ele é todo preto. Então o modelo dele é muito bom. E acaba que eu vou utilizar esse estojo aqui, né, em 2024 e mais. Aqui tem elástico, aqui atrás também tem mais elástico. Não sei se dá pra ver, mas é o de Troy. E esse daqui é o Troll Pink, ele é esse tom de rosa, e ele é o sem pence, que todo mundo já tá acostumado a ver, né. Então aqui tem elástico, tem a parte baú. Sim, ele tá manchado, mas ele tá praticamente novo, só tá um pouco sujo por dentro. E a minha mochila saiu caro? Saiu, gente. Porém, eu vou utilizar ela no meu segundo ano do ensino médio, no meu terceirão. Então, são estojos? São mochilas caras? São. Porque a Kipling é caro. Porém, eu acho que vale muito a pena, porque dura bastante. Então, é isso. Agora, só mostrando, né, mais de pertinho. Então esse daqui é o estojo sem pence. E esse daqui é o estojo de Troy, que eu vou estar utilizando em 2024. Atualmente, eu prefiro muito mais esse modelo, porque pra colocar em cima da mesa é muito melhor e ele também cabe bastante caneta. O nome desse macaquinho é Daniel e desse macaquinho aqui é Lobby, que pra quem tem curiosidade, e é meio que isso. Mas assim, o estojo da Kipling é aquela coisa, dura muito tempo. Então, é isso. A qualidade é, tipo, surreal. E, gente, de verdade, valorizem esse vídeo aqui, porque assim, deu muito trabalho de gravar, porque tá muito calor, é muita coisa pra mostrar. Esse vídeo aqui é o vídeo mais complicado de gravar, eu acho, do ano mesmo. Então, é isso. E realmente, agora, meu quarto é uma bagunça. Eu vou mostrar. A minha cama, ela tá cheia de caneta. Então, assim, como tá tudo misturado, eu quero ver organizar tudo isso. Sacola, gente. Aqui estão os meus cadernos que eu mostrei, tudo bonitinho. E minha penteadeira e minha escrivaninha também tá bagunçado. Aqui está a minha escrivaninha, então vou ter que colocar tudo de novo aqui nos porta-canetas. Enfim, de caneta, aqui na minha penteadeira não tem muito. Porém, ó, eu fiz uma bagunça muito grande, tem até um lápis aqui. Enfim, gente. Meu Deus, eu quero ver organizar tudo isso. E aqui, né, na mesa, está dessa forma que eu também vou ter que organizar. E realmente não parece. Realmente não parece. Mas, assim, é muita caneta mesmo. E lembra, estava tudo organizadinho no começo do vídeo. Agora está nesse estado. E eu queria gravar até um vídeo para o TikTok. Nem sei se eu vou fazer isso agora. Mas, enfim, né, fazer o quê? E assim, gente, o que eu gosto é que no meu canal, tipo, eu mostro realmente a realidade para vocês. Eu não gosto que fica sempre aquele vídeo certinho, não sei o quê. porque aí realmente não vai ser o meu vídeo. E esse aí é o Matrote Escolar de 2024 mesmo. E, gente, como eu falei, eu gostei bastante no geral, assim. E... O que é isso? Mas, enfim, meus amores, eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo, porque nem adianta eu voltar agora lá para a mesa, porque esse daí foi o vídeo do meu Matrote Escolar de 2024. Bem a minha cara, não é mesmo? Eu não gosto só de sentar na mesa e gravar tudo bonitinho e isso. Senão, não é meu vídeo. Então, eu amei o Matrote Escolar de 2024. As minhas aulas voltam 5 de fevereiro e estou indo para o segundo ano do ensino médio. Eu espero que realmente dê tudo certo. Amei que vai dar certo, né? Mas eu acho que vai ser bem complicado, assim. Mas se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto um vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vai estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas está isso e um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijão vocês!